Eu descobri que tem um Omnitrix mais forte do que o Omnitrix Supremo, sim, esse é o Omnitrix que eu tenho E hoje eu vou em busca desse novo Omnitrix O Omnitrix que eu tô falando é o Omnitrix Omniverse Pra isso eu preciso de um Super Omnitrix, Omnitrix Normal e de um Recalibrado Pra fazer o Recalibrado eu preciso de um Normal, ou seja, eu vou precisar fazer dois Omnitrix Normal E pra fazer Omnitrix Normal eu preciso fazer um Relógio, então eu vou precisar fazer dois Relógios Eu vou ter que usar oito Mineros de Ouro e duas Headstones Vai ser um pouco difícil de conseguir, mas eu já sei como Pra conseguir esse novo Omnitrix, eu vou tentar farmar em Dungeon E eu sei que pra cá tem algumas Dungeon Eu já encontrei duas aqui na frente Então o esquema vai ser eu ver essa daqui que tá mais perto Vamos lá, Raya Jato Eu tô aqui com a Raya Jato, ele é um Omnitrix bem forte, então eu acho que eu não vou ter problema Tá, aqui não tem nada Até agora tá bem tranquilo aqui, eu vou tentar subir mais pra cima E vou ver se eu encontro alguma coisa Bom, só maçã, vamos subir Uh, aqui já tem alguns zumbis Então pronto Meu Deus, aqui tem muitos, meu Deus Meu Deus, aqui tá difícil Nossa, eu vou ter que virar o Friagem Beleza, eu vou vir de Friagem aqui que o Friagem é um pouco Nossa, eles é muito forte O Friagem é um pouco forte Eles tão tudo caindo Meu Deus, ele pula Pega aqui minha picareta, eu vou ter que quebrar isso Tá, quebra Eu vou tentar quebrar, galera, tá meio difícil, mas eu vou tentar quebrar Nossa, ele não tá deixando Nossa, mas tá spawnando muito, rapaziada Tá na hora de virar Supremo Tá, como Supremo eu já consegui quebrar Meu Deus, eles me jogaram pra longe Supremo é muito mais forte, eu vou ter que usar meu poder Como eles são zumbis, eu vou usar meu poder de fogo Então, toma Tá, tô usando meu poder de fogo Tá, o meu poder de fogo eu já consegui derrotar quase todo mundo, velho Beleza, cheguei aqui Agora é só quebrar tudo Aí Boa, moleque Agora é só ver Caraca, tem bastante, galera Talvez com isso eu consiga fazer o meu Omnitrix, Omniverse Que GG Pra sair daqui, eu vou sair com fogo fato Na real não, ele é muito lento Nossa Socorro, tem muitos, tem muitos, tem muitos Tá, eu vou ter que pegar um alien rápido Eco, eco Bora Ah, aqui eu consigo fazer clones E os meus clones lutam GG, mano Vai lá, clones, e toma Nossa, o eco, eco é muito poderoso, olha isso Nossa, olha essa luta O eco, eco tá derrotando geral Eu vou ter que virar Supremo Então, toma Nossa, o Supremo é muito mais forte O Supremo é muito poderoso Olha isso Olha o poder do eco, eco Supremo É muito forte Vamos ver o super Supremo Nossa Tá, é melhor eu ir embora Beleza, eu tô com o acelerado, então eu sou muito rápido Ah, vai, é mesmo Tá, tô aqui na minha mini base Vamos ver se eu consigo fazer algumas coisas Uh, consegui fazer um relógio só E eu fiz um Omnitrix Uh, eu consegui fazer o recalibrado GG Eu já fiz o recalibrado A única coisa que falta vai ser outro Omnitrix Eu preciso de outro relógio E pra fazer outro relógio eu preciso de três ouros Eu vou atrás dos meus amigos e vou ver se eles me arrumam algum ouro Agora vai ser só sair pra procurar eles Cara, que negócio bizarro é aquele ali Meu Deus, aqui tem umas casas Será que é a vila dos meninos? Não sei, vamos explorar lá Eu acho que tem gente aqui Meu Deus Tô vendo uma aranha E aí, rapaziada De boa? Mano, tô crazy Oi A gente acabou de ser roubado Como assim, cara? Como assim, cara? Roubado? Mano, cara Olha o que aconteceu O Gabi pediu pra gente ir lá formar Pegar ouro pra ele Opa E aí, Gabi? E aí, mano? E aí? Antes de tudo, eu posso pedir uma ajuda pra vocês? Pode Aham Ô, vocês tem um pouco de ouro pra me dar? Um pouco de ouro? Eu tenho Eu preciso de ouro Eu tenho um pouco Ué, Gabi Você não tinha pedido pra gente farmar pra você? Ué, eu pedi Só que eu fui farmar, né? Vocês demoraram? Ah, tá Tá bom, né? Você tem ouro? Eu não tava nem aí na vila, velho Valeu E você? Você tem ouro também, ô Rhinos? Ou Esmeralda? Vem aí na sua casa Você comentou comigo que você tinha, não tinha? Ah, eu tenho seis aqui, mano Cadê? Cadê a Esmeralda? Mano, roubaram minhas Redstones Roubaram o quê? Roubaram minhas Redstones Que eu tinha aqui Eu tinha 21 Redstones Certeza que você tinha? Tinha, mano Me roubaram, velho Como assim? Os dois foram roubados? O que roubaram o seu? Mano, ó O Gabi tinha pedido pra gente farmar A gente foi Pegou os ouro pra ele E chegamos aqui na vila Eu perdi tudo Quase tudo no meu baú Sério? E você, Gabi? Eu pedi pra eles farmarem E eu fui pegar ouro também, né? Confere sua casa Vê se você foi também Calma aí Eu vou ver aqui Calma Beleza E, cara Parece que eu também fui roubado Como assim? O que levaram o seu? Mano, me levaram algumas Redstones também Redstone? É, Redstone Eu acho que todo mundo perdeu Redstone É sério? Nossa Todo mundo? Eu não tenho casa Então eu não sei Mano Quem será que foi? Será que tem mais alguém Além de nós por aqui? Cara, eu não sei, mano Tudo estranho Vocês três foram roubados, cara Sei lá Ô, Crazy Oi Você não tem casa Não Você chegou aqui agora É, eu vi a vila agora Não foi você, não? Não, eu não peguei Tu vinha aqui pra pedir Na real, eu encontrei isso aqui do nada E tô pedindo pra vocês algumas coisas Pra fazer meu mini tricks Hum, entendi, né? Ah Não suspeito, mas... Não, suspeito nada, pô Eu tô falando a verdade Eu confio no Crazy, cara Tipo, sei lá Valeu, Gabi É, por mais que ele tenha chegado agora E não tenha uma casa Eu confio nele Eu vou falar nisso Aqui é uma vila de vocês? É, meio que uma vila É, mano É Pô, eu posso construir a minha casa aqui também? Claro que pode Pode Ah, GG então, moleque Eu vou fazer a minha casa aqui Cara, eu tô prestes a fazer um mini tricks Muito da hora Calma aí Qual, mano? Se liga Calma aí Agora eu vou precisar E tiro Eu tenho que tirar o meu Cara, pra eu fazer esse meu mini tricks Eu tenho que juntar esses três aqui que eu tenho Aí se liga Juntando esses três mini tricks Cadê agora? O que vai faltar? Eu acho que vai faltar só algumas coisinhas Tá faltando esmeralda Vocês não tem esmeralda pra me arrumar? Eu tenho duas, mano Tem esmeralda, mano O pior é que eu não tenho, véi Vixe, vai ficar faltando algumas, eu acho Deixa eu ver Eu não peguei nenhuma Meu Deus Tá, agora eu acho que eu peguei GG Mano, eu ainda não consigo fazer Falta quantos? Uma esmeralda Tipo, literalmente Tem aí? Caraca, moleque Valeu, velho Se liga agora Ó, agora tem um mini tricks do Omniverse Esse é o relógio que mais tem alien Olha isso São muitos aliens, velho Vocês estão com quantos mini tricks? Todos na crafting table, ué O Gabi tá na sua casa? Ah, deixa ele aí Tô usando crafting table, mano Relaxa Oxi Tá desconfiando de mim? Tá bem bonitinho a sua casa aqui, então Tá bem bonitinho a sua casa aqui, então Talvez, mano Relaxa Sei lá Qual é o mini tricks de vocês, galera? O meu é o relógio de heróis Deixa eu ver O seu é o gosma? É, eu consigo fundir aliens Tipo, eu posso virar o X ali em 8 com o chama Caraca, que da hora E o seu? O meu é o biominix Deixa eu ver como é Peraí, ó Deixa eu tirar esse atômico X aqui, né? Beleza E o seu, tal, por enquanto? Ah, ó o barulho Que da hora O seu é qual? Relógio do herói, né? Ah, o azulzinho, né? Pode crer Bom, eu vou explorar mais um pouco Legal saber que vocês estão fazendo uma vila Eu acho que eu vou fazer minha casa aqui também, beleza? Beleza Eu vou fazer algumas coisas aqui também Eu acho que eu tenho que evoluir o meu omni tricks É, então Vou ver mais algumas coisinhas que dá pra fazer E ficar mais forte Então qualquer coisa é só vocês me mandarem uma mensagem, beleza? Beleza Beleza, é nóis Galera, finalmente eu fiz o omni tricks Que mais tem alienígena de todos E vamos contar o tanto de alien que tem aqui no meu omni tricks Ele tem o chama O choke squad O blocks O gravataque O enormossauro Friagem Rati Nossa, o Rati é muito bonitinho aqui, véi O ameaça aquática Astrodestilo Nunca nem vi qual é esse herói Ah, tá Entendi, lembrei dele O pior Ó, o vampiro O glutão puro Glutão turvo Iguana aquática Besta Quatro braços Diamante Mega olhos Alien X Fogo fato Eco-eco Macacaranha Gosma Armatu Ultra T Contratempo Chocante Cromático Estrela Polar Amfíbio Artrópode Bullfrague O Crocodile Não sei falar o nome dele O Feedback Que é um dos meus favoritos O XLR8 Atômico Escrabola O Crashroper O Podrão O Besouro NERG O Tartagira O Aquático O Eden O Freakstrike O Fantasmático Massa Cinzenta O Bogótoide Não sei falar o nome dele Me perdoe O Nanomech Nossa, é muito, galera É muito Olha isso É muito herói, cara Eu não vou conseguir falar todos Porque, tipo Nossa, é Mano, olha isso Olha isso São muito heróis, cara Tipo Nossa Olha a raça do Vilgax, cara Que massa Tem até a raça do Vilgax Cara, mas eu acho Que esse Omnitrix aqui Mais do que duzentos alienígenas É sério Tem muitos alienígenas Olha isso, cara Tipo Nossa É muito alienígena, cara Meu Deus Que que é isso? O Gab só virou um gigante Aqui do meu lado, velho Que maluquice Bom, eu gostei aqui Do meu novo Omnitrix Bem legalzinho O único triste É que os meninos Estão desconfiando de mim Só que, bom Eu não fiz nada Tá ligado? Que da hora Só apertar shift Oh Que massa Caraca Eu não sabia disso Então Eu não fiz nada Os meninos estão desconfiando de mim Mas será que tem realmente Alguém roubando a coisa de todo mundo? Eu não sei Mas agora O meu objetivo Vai ser fazer esse Bio Omnitrix Porque com esse Omnitrix Eu posso fazer várias fusões E assim ficar mais forte Então eu vou atrás Desse Omnitrix Agora Tchau 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 Tchau